RKA4JL – Bem-vindos a mais uma aula de ciências, em que vamos falar sobre um dos processos da gametogênese. A gametogênese é o processo de formação dos gametas, ou seja, as células reprodutivas de uma espécie, e envolve dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. Nos animais, ela é dividida em ovulogênese, a formação do óvulo, que é o gameta feminino, e espermatogênese, que é a formação do espermatozoide, o gameta masculino. Nesta aula, nós vamos falar especificamente sobre a espermatogênese. A formação dos espermatozoides ocorre nos testículos, que são as gônadas masculinas. Estas gônadas são pares e estão na região conhecida como bolsa escrotal, que está situada fora da cavidade abdominal. Este posicionamento permite que a temperatura dos testículos permaneça em torno de 1 grau Celsius, a menos que a temperatura do restante do corpo, e isto é essencial para a realização da espermatogênese. Durante o período embrionário do indivíduo, formam-se células germinativas, que na fase da puberdade dão origem a espermatogônias, quando os testículos iniciam a produção do hormônio testosterona. Este é o hormônio sexual responsável pelo aparecimento das características sexuais masculinas secundárias, que é o aparecimento da barba e pelos corporais em maior quantidade, massa muscular mais desenvolvida, timbre grave de voz e ainda desencadeia a espermatogênese. As células dos testículos estão organizadas ao redor de pequenos túbulos, chamados de túbulos seminíferos, e é nessa região que os espermatozoides são produzidos. O hormônio testosterona é secretado por células chamadas células de leite, que ficam próximas às células germinativas, as espermatogônias. Ao redor dos túbulos seminíferos estão as células de Sertoli, que são responsáveis pela nutrição e sustentação das células da linhagem germinativa, além de formarem uma barreira hematotesticular. Desta forma, as células de Sertoli protegem as células da espermatogênese de manter contato com substâncias e moléculas provenientes do sangue, e isto acaba evitando uma resposta autoimune do indivíduo contra seus próprios gametas em diferenciação. A espermatogênese divide-se em três fases. Vamos ver agora todas elas para você entender como ocorre a formação dos espermatozoides. A primeira fase é a fase de proliferação ou de multiplicação. Ela inicia-se na puberdade e continua por toda a vida do indivíduo, caracterizando-se por ter rápidas e sucessivas divisões mitóticas das espermatogônias. É neste momento que as células germinativas diploides aumentam em quantidade. A segunda fase é a fase de crescimento. Aqui, as espermatogônias aumentam um pouco de tamanho devido ao aumento do volume de seu citoplasma, e com isso passam a se chamar espermatócitos de primeira ordem ou espermatócitos primários. Nota-se que estas células continuam sendo diploides. A terceira fase é a chamada fase de maturação e corresponde ao período de ocorrência da meiose. O espermatócito primário passa pela primeira divisão meiótica e origina dois espermatócitos de segunda ordem, os espermatócitos secundários. Estas já são células haploides. de cada espermatócito primário surgem dois espermatócitos secundários, e, após a segunda divisão meiótica, são formadas quatro células haploides chamadas espermátides. Cada espermátide passa por um processo chamado de espermiogênese, e é neste momento em que cada espermátide é convertida em espermatozoide. Ela muda de forma e adquire estruturas que contribuem para sua motilidade e para a fertilização do óvulo, deixando de ser uma célula circular para se tornar uma célula flagelada e com pouco citoplasma. Portanto, na espermiogênese, as espermátides perdem quase todo o seu citoplasma. As vesículas do complexo de Golgi se fundem e formam um acrossomo, que fica localizado na extremidade anterior dos espermatozoides. É o acrossomo que contém enzimas que perfuram as membranas do óvulo na fecundação, atuando efetivamente neste processo. Para finalizar a formação do espermatozoide, os centríolos migram para a região imediatamente posterior ao núcleo da espermátide e atuam na formação do flagelo. As mitocôndrias concentram-se na parte proximal do flagelo, ou seja, na região entre a cabeça e o flagelo, conhecida como peça intermediária. Esta posição é estratégica para fornecer a energia necessária para a mobilidade do espermatozoide através de seu batimento flagelar. Todo o processo da espermatogênese é regulado por hormônios secretados em diversas glândulas. Vamos ver este mecanismo de forma mais detalhada. O hipotálamo, que é uma glândula bem pequena, localizada na região do encéfalo, secreta o hormônio liberador de gonadotrofinas, conhecido pela sigla GNRH. Por sua vez, este hormônio atua em uma glândula que fica ali bem pertinho, na região inferior do cérebro, a hipófise. Ela secreta o hormônio folículo estimulante, conhecido pela sigla FSH, e o hormônio luteinizante, cuja sigla é LH. O FSH atua sobre as células de Sertoli, que realizam a síntese de fatores que regulam a espermatogênese. As células de Leite são estimuladas pelo LH e produzem a testosterona. É esse hormônio que desencadeia a espermatogênese e é responsável por desenvolver as características sexuais secundárias masculinas. A regulação da secreção dos hormônios gonadotrofinas LH e FSH é dada por um feedback negativo, ou retroalimentação negativa, como também é chamado. A testosterona secretada em resposta ao LH exerce efeito recíproco de inibir a secreção de LH e FSH pela hipófise, e então inibir a secreção dos hormônios gonadotrofinas pelo hipotálamo. Funciona assim. Quando a secreção de testosterona atinge uma grande quantidade, o mecanismo de feedback negativo age através do hipotálamo e da hipófise, fazendo com que a secreção de testosterona seja reduzida, para que os níveis sanguíneos sejam equilibrados para valores apropriados de atuação do hormônio. Por outro lado, quando a secreção do hormônio testosterona diminui abaixo dos níveis apropriados, o hipotálamo secreta quantidades elevadas de GNRH, aumentando, consequentemente, a secreção de LH e FSH pela hipófise, o que resulta no aumento da secreção do hormônio testosterona pelos testículos. Essa foi a nossa aula sobre espermatogênese. Espero que tenham gostado e até a próxima!